Ai, ai, me aperta, tô agarrado aqui, ai, levantei, nossa senhora, ô, ai, vou, vou, irmão, eu vou acordar ele, tá acordado, peraí, vou fazer um negócio aqui, não funciona, ai, não dá certo, cara, eu vou tolar ele, vou quebrar aqui embaixo, pera, Ai, que calor hoje, né, nossa senhora, ai, que calor, ai, bom dia, tá, e aí, bom dia, nossa, mas nem ficou triste, que eu acho que ia passar a cama, Então tá bom, ô, irmão, hoje papai e mamãe não tá em casa, não fazer o que, nada, eu pensei que a gente, eu pensei que nós ia tomar leite, leite, leite da vaca, e sem acabar, né, vamo, vamo pegar, Tem um doido na rua, cadê, vamo procurar o leite, cadê, jamais to trancado, cara, eu não acredito, mamãe, não, gui, 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 gui. O que? O que? Vamos dar um pão amanhecido de ontem. Pão amassado, pão amassado. Aham, dá um pão. Pão amassado. Ué, mãe. Ué, o que aconteceu? Ai, foi Jesus. Ah, obrigado. 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 Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá na parede. Como assim? É verdade. Vamos mais a gente abre essa porta. Mas a voz é bocada. Tipo assim, tem a cara, tem o Nick, tem os poderes, mas a voz é bocada. Você é abril. Você é muito legal. Você é bem máscula. Parece, ó. Tá fedido, né? Máscula. Entendi. E aí, eu vim cuidar de vocês hoje. É... A gente expulsou todas babá. Você não é babá, pode ir embora. Não. Vou ter cuidado de vocês hoje. Eu falei pra tu abrir a porta. Cuidado. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa que vem aqui fora. É um negócio muito bonito. Opa, tô olhando. Pode falar, pode falar. Olha essa planta. Que legal. Ai, que bonito. Tá, mas vou voltar. Olha lá. Né? Peraí, peraí. Eu tenho ideia. Tô me afogando. Ai, socorro. Socorro. Eu vou morrer. Eu sou babá. A babá não vai me defender. Babá. Socorro. 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 Então você vai me dar um... Doce de novo. Fui os preços. Ai, tá. Foi a ti. Legal. Alô, eu trouxe a comida de vocês. Abre essa porta. Tem leite aqui. Uma né, humida. Tem leite aqui. Um assolivo e me deu. Tinha trouxe o que? O hambúrguer. Quem é? Não gosto. Quem é? Não gosta? Não! Ah, toma ele não gosta. Não gosto, não. Tem outra coisa. Tem outra coisa aí? Ah ficou calado moço Ah tá voltou Eu achei que tinha Ah não Conseguimos puxar o meu babá Finalmente Vambora a gente pode sair na rua sozinho A gente vai sair na rua sozinho Sem ninguém O Gugu vou fazer uma coisa aqui ó Eu voltei pra casa Mamãe colocou a coleira de teleporte em mim Não é possível Ah não Troca 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 Não mole Eu não gosto Eu não gosto Por dentro abre né Aqui ó trouxe a comida de vocês Mas tá pra você é isso aqui E pra você é isso aqui Você ficou uma hora Não caiu aqui Isso você não sabe Isso aqui eu gosto Você gosta disso aí Não gosto de mim não Legal Mirai Eu to se comida pra você também Você gosta Não me entendi Aí pode comer Então come então Come Pronto É que legal Não tranca por fora que saca Peraí Você é de verdade mesmo Ou está aqui só de babá mesmo Não não É mas eu posso perguntar de novo Você quer dizer Sou bicho fantasia que você não sabe É não bate de novo não que me mata Olhar pra cima Que o papai chegou A babá tá mais lerda que o meu vô E aí galera É de novo 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 Moço Bate no ar Bate no ar Bate no ar Você tá com o pé agarrado aqui ó É bata assim ó rápido Ó Éro shift Éro shift Éro shift É cuxift É nachos shift É cuxift É precum É bulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebuleb Bate no ar Cê vai ter que caviar não É de novo Derrotou! O menino cê é forte mesmo! Eu achei que ele fez alguma coisa! Pera! Ah não, foi o contrário, o que aconteceu? Porcaria! Oi, porcaria! Porcaria não, pai! Eu sou muito melhor aqui! Ah, pode cobrar o dente! A malé, a sua mãe não escova o seu dente não! A minha escova! Você quer falar mais? Pode falar um pouquinho aqui! Por esse menino! Por favor! Pai aço! Por acaso o senhor tem comida? O cara ali deu madeira pra mim! Fadeira, mas possa voz! Caramelo aqui, ó! Mas toda a... Mas maçã! Maçã cagada! Caramelo! Caramelo! Eu achei que era cagada! Ok! Oi! Caramelo eu gosto! Eu gosto! Eu também gosto! Eu gosto! Eu gosto! Ô moço! E o plano Colgate? Como é que vai funcionar? Minha mãe é dentista! 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 Tem cara na boca fechada aí! E eu hein! Palhaço! É bom! Tá licença! Tá bom! Dá licença então! Me dá licença! Eu vou morrer de novo! Que da hora dá pra atacar! Por que que você ataca? Como é que você ataca? Como é que você ataca? Como é que você ataca? Eu nem sei! É, você tinha atacado! Então eu vou te matar e vai parcer! É como é que você ataca! Uh! Aí dói! O que é isso? Eu vou te matar! Minho ogro! É! É bem não burro! Não assistiu minha aranha não! Homem planeta! Como é que eu estou? Dei! Derrotei! Derrotei o planeta! Eita! Eita! Agora eu vou te embora. Você também não. Oi. O que? Ai, quer o que? Ô irmão. Ô irmão. Ô irmão. Que o que? É no meu nome não é irmão? É irmão. Cala a boca. É irmão? Oi irmão. Eu saiba picar pauta. Eu saiba. Não. Não é crioso. Me solta! Meu cachorro. Vendo macega. Vou passear. Solta! Olha o que me deu titio! Olha aqui! Gostou? Ah! Ele tá dando choque? Não! É normal assim mesmo. Deixa eu ver. Oi. É vira lata ou é border code? Menino. É border code. Vira lata. Vira lata aqui. Só de vez em quando ele vira vira lata. Vamos titio! 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 Me solta! Me solta! Estava levando você pra passear. Tu tá reclamando? Vai ficar dentro de casa. Tá preso. Então eu vou voltar pra casa. Me puxa então! Me puxa então! Como é que eu uso? Menino. Tem que colocar na sua cara. Sabe o negócio? Sabe eu usar? Aí eu coloco. Deixa eu ver. Ai que cheguei! Você colocou nessa bocheira? Ai que cheguei! Ai que cheguei! Diz de mate! Diz de mate! Diz de mate! Oi! O que que é esse cara aqui? O que que é esse cara aqui, é? O que que é esse cara aqui? O Maeta conde! Vamos titio! Vamos pela casa! Tem ração no em casa. Vem. Vem, irmão. Vem, irmão. Vamos voltar com o nosso titio. Onde a gente pode cuidar dele? O titio? Meu titio pode. Vem cá, que eu vou te mostrar essa casinha. Vem cá, mamãe vai adorar. Vem cá. Me solta. Oi, brother. Tranquilo. O brother tava aqui. Vem, titio. Vai ficar aí fora. Ah, então vai ficar aí fora. Opa, entrei. Te dou você aqui. Você gostou? Moço, você gostou do meu titio? Olha. Ele é meio desobediente. Quebou madura. Opa, tá quebando. Nossa, que legal. Tá aparecendo. Ih, caiu o internet dele, ó. Ah, mas a gente descobre. Entende? Olha lá. Mano, por que... Vem cá. 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 Vem cá, porque eu tô agendipendo. Nossa, tá focoou. Ai. Pode, seu titio. Pode ser esse aí, ó. Esse aqui... Vamos sentar a cadeira aqui. Vem cá. Gui. Gui, eu tô aprendendo ele pra você. Não, 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 não. É muito pesado. É foco. Ai, eu tô com o cachorinho também. Nossa... Que que é isso? Vem cá. Ai, mi... Aqui é garotão, tem a periola aqui no pai. Dá pra comer? Olha aqui, saiu um monte de pum. Que foi? Sai um monte de pum. Homem-Aranha! O seu pué é contagioso. Homem-Aranha! Querido, Homem-Aranha não sabe nem a rota de casa, tava perdido lá no espaço. Ele tá aqui! Sem querer, sem querer. Eu vomitei, moço. Mas por que que tá aqui? Eu vomitei. Homem-Aranha! Por que 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 eu tô pulando? Por que 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 eu tô pulando? Por que que que? Por que que? Por que que? Por que que? Por que que? Ali, irmão! É, é, parou. Olha, fica mal. Fica mal, eu vou te matar só um pouquinho. Dá uma polada ali pra dar uma capa com o pica-pau. Ai, eu tô lento. Pega, 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 pega. Pau! Pau! Nããããããã Eu gostei! Eu gostei! Nossa senhora! Me ajuda! Eu mudei de novo rapaz! Descobriram! Tem você de novo! Rapaz, descobriram irmão! Descobriram! Oh! Cabeu! O bebê não fui! O bebê não fui! Meu nome é todo homem! Olha lá, mamãe tá chegando! Mamãe tá chegando, irmão! Moço, toma! Tem dinheiro! Tem dinheiro, o Ricardo tá coelhando minha cara de adulto! Joga os negócios fora! Ferrou! Ferrou! Tira o negócio, joga lá fora! Joga aqui, vai! Anda, irmão! Mamãe tá chegando! O shooter! Tira o negócio da garrafa! Não dá! Não sai! 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 Tô dormindo até agora! De noite! Ai, tem todo o seu berço aí! Ai! Ai, vamo dormir aqui! Fala que não tava com muito sono! Ai, pronto! Tentei? Tentei! Ai, dormindo! Tentei! 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 Tchau.